Fala galera, beleza? Mais um vídeo e hoje é mais um episódio da nossa série de torneios aqui Pra decidir quem é o melhor da saga ele e da saga Inazuma Japão Mas como vocês podem ver no meu torneio eu não tenho Inazuma Japão Mas eu descobri como é que bota eles E talvez no próximo torneio se eu fizer tenha o Inazuma Japão E é isso, vamos começar A partida de hoje é Kingdom Contra o Império, eu vou estar controlando o Império contra a Kingdom Bora vá, bora ver né Bora vá, repare Boa sorte para os dois times, Brasil e Argentina Vai ser um jogo muito top Vamos lá, não tá mais travando Que a gameplay não tinha gravado E agora quando eu tenho gravado de novo, tava travando Agora não tá mais e começa o jogo Lembrando que esses dois times estão praticamente colados no grupo Então quem ganhar aqui praticamente vai ficar primeiro colocado no grupo Quem ganha esse jogo aqui vai ficar primeiro colocado no grupo E lá vai ele com Hellfire Vai de Hellfire contra o que? Contra o que? Contra o que? Contra a capoeira snack E... Defendeu... Defendeu nosso Hellfire cara, como assim mano? Como assim velho? Defendeu nosso Hellfire e os caras estão avançando velho, não deixa não Não deixa não Zip Zap Spark Zip Zap Spark Zip Zap Spark É por que ela fala Zip Zap Spark É legal Eita, Oxi O que você vai fazer lá, porra? Eita, Ronijo Eita, Oxi Strike, Samba Lá vem o Brasil E vai vir E o goleiro da Argentina vem com o Million Hands E... É gol Strike, Samba Supera o Million Hands Do goleiro da Argentina 1 para o Brasil 0 para a Argentina Será que o Brasil vai ganhar? Ou a Argentina vai reagir? O Onírio já pega a bola de novo Já quer marcar um gol Dessa vez ele não vai marcar Porque ele usou super elástico Na verdade não, porque eles podem marcar sem chutar Vamos lá Vem, vem Tem que dar meu duro Iron U E o Iron U pega Até agora eles só deram um chute para o gol Cada um, na verdade O Brasil deu os dois chutes a gol O Brasil está muito equilibrado O que é isso? Vem, vem Milho Hand E chutou E lá vem o tênis de novo Vai tentar Vai conseguir Iron U E Conseguiu Pegou Dog Run Segura meu Dog Run Porra Tá quase acabando o primeiro tempo Com o placar de 1 a 0 para o Brasil Vocês vão deixar assim A Argentina A Argentina estava jogando muito melhor no primeiro jogo que não gravou Siga os blocos Boa moleque É assim que se faz E no segundo tempo vai ter substituição Tá No segundo tempo vai ter substituição E acaba o primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina Bora ver aqui Se for mais substituições legais Pau a Shiro Eu também sim Sem TP Para ter que lembrar Na toada Oitim Boost Jalfire Do Driver E break Thunder Beleza Tá bom Não vai fazer substituição não Ai Começa o segundo tempo Vamos lá Vamos lá Invisible Fake E eles atravessaram a defesa Se cosmoque Chegou Chegou Os jogadores da Argentina Estão desesperados Mas estão fazendo Dibbles bonitos E conseguiram chutar pro gol Será Será que agora Eles tentaram com Hellfire E o goleiro do Brasil Vem com O Hilti Klan E é gol Empata a Argentina A Argentina empata o placar Um para o Brasil Um para a Argentina Mas eles usaram Tática Sai fora Eles usaram Eles usaram Tática A gente não pode combater As táticas contra eles Caraca Que porra é essa Lá vem Chutaram Eu vou defender Com a minha Millions Hands Porque é raio que eles Marcam o gol Millions Hands Defendeu Não Segura Fonejo chutou Será que vai marcar Espereniga Canto pra fora Chance que o Brasil Jogou no lixo O Brasil Jogou essa chance No lixo O Brasil O Brasil O Brasil Jogou no lixo A chance de virar A partida Jogou no lixo O Brasil Ativou Fafaro Pimode Será Gente Será Eles chutaram De novo Porra Eita Cusão Dabro Tornado Passou Passou E É Gol O Brasil Para Argentina Império O Brasil Tá jogando Com tudo Que pode Argentina Também O Brasil Pegou a vantagem Eles Eles ativaram O Burnout Desativaram O Faro Pimode O Brasil Não tá deixando A Argentina Empatar O Brasil O Brasil Não tá deixando Não tá deixando Moleque Mas a Argentina Disse que vai jogar Até o fim A Argentina Disse que vai jogar Até o fim A Argentina Disse que vai jogar Até o fim A Argentina Disse que vai jogar Até o fim Mas o Brasil Tá pressionando Muito Será que vai sair Um terceiro gol No final do jogo Chegou Lá vem eles Vão Vão chutar Chutou Sem TP Sem nada Os dois Sem TP E a Argentina Bloqueia O chute Do Brasil Essa foi Por pouco Que jogo Duro Que jogo Duro Dog Dog Run Que jogo Lindo De se ver Que jogo Lindo E acaba O jogo E acaba O jogo O Brasil Vence Por um Pra cá De dois A um Que jogo Incrível Senhoras e Senhores Fazenda Venho Pelo Pelo Lindo Pelo Obrigado.